Quer saber, onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber... Capital Macapá, estado Amapá, região norte do Brasil, 97% da mata verde preservada. Um cenário que tem a Amazônia como rainha e o majestoso rio Amazonas é o rei. A imponente fortaleza de São José de Macapá, considerada uma das sete maravilhas do Brasil. A linha imaginária do Equador, com o fenômeno do equinócio, é inspiração para os apaixonados. Este é o endereço da capital do meio do mundo. Meu endereço é bem fácil É ali no meio do mundo Onde está meu coração Meus livros, meu violão E é aqui no meio do mundo que a Justiça do Amapá realiza um dos mais importantes e democráticos serviços prestados pelo Judiciário à população. Essa forma rápida, eficiente e acessível de distribuir justiça é vista durante a realização das jornadas itinerantes fluvial e terrestre. Em uma embarcação, magistrados e servidores da Justiça do Amapá seguem singrando o gigantesco rio Amazonas e seus afluentes, atendendo as populações ribeirinhas do arquipélago do Bailique. Dentro do barco são realizadas audiências, conciliações e até casamentos comunitários. Cidadania também é o que move a equipe da Justiça que segue para as jornadas itinerantes terrestres nas mais distantes localidades do Amapá. Magistrados, servidores e colaboradores levam justiça e solidariedade à população. Há 21 anos, a prática é realizada nos distritos e vilarejos da capital e do interior do estado. Com os olhos para o futuro, a Justiça do Amapá realiza um trabalho incansável. O Judiciário entra em ação todos os dias para garantir o seu direito.